Mystic Jungle é um estado misto? Sem dúvida alguma eu não esperava por essa. Isso vai ser alguma coisa diferente, eu imagino. Mas é, uma coisa que me deixa realmente curioso aqui. Será que vai ter Double Boost? Isso é... Uou, é o Sonic falando sobre... Provavelmente reagindo a tudo ali. Peraí, como é que você troca minhas... Assim, esse é o botão de Boost. Tipo, olha, eu tive que... Meio que casualmente resetar ali o meu cérebro por um momento. Porque, tipo, novamente, controles de Sonic Frontiers... Estavam invadindo a minha mente ali. Isso foi, tipo, um início bem abrupto... Uou! Disso aqui... Da sessão de Quick Step. Olha, novamente... É realmente necessário preservar... Simplesmente o design... Siga em linha reta aqui. Porque, é, isso definitivamente é algo que... Não é ideal. Uou, 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 puro reflexo ali. Ei, espera um momento. Isso é, tipo, aquela mecânica do Sonic O6 de Kingdom Valley. Exceto que funciona perfeitamente bem. Como raios você pega aqueles anéis de arco-íris? Tá aí uma boa pergunta... Para a qual eu não tenho resposta. A propósito... Essa versão aqui da música... Ah, realmente é um remix... Bem sem graça pra mim. Comparado com a versão normal. Que, honestamente, me surpreende. Considerando que, no geral, as músicas... Aqui desse modo, costumam ser melhores. Ei, olha, tudo... Se tornou cyber... Aqui, de repente. Mas, ah... Ok, cena no meio disso aqui. E é, isso aqui, sem dúvida alguma, dá um visual muito melhor para Cassino Forest comparado a como isso aqui era no original. O que é aquilo ali embaixo? Que era no original, porque, tipo, essa fase é simplesmente meio morta ali. Eu fui meio que raptado pela automação da fase ali a propósito, mas tudo bem. Eu, inevitavelmente... Lightning. Protagonista de Final Fantasy XIII. Eu sei. E, ah, completamente perdi a oportunidade de utilizar o Lightspeed Dash ali, mas... Tudo bem. Paciência. Provavelmente perdi alguma coisa ali, mas tudo bem. Quer saber? Eu tô começando a achar que, tipo, se eu... Obrig... Hum... Eu ia dizer, se eu não morrer, eu vou conseguir o Rank S. Vocês viram aquilo? O quão ruim isso foi? Eu apertei o botão ali, quando a retícula de... Minha Deca apareceu, e o Sonic fez um pulo duplo ali ao invés disso. O que é bizarro, sem dúvida alguma. Tem vezes que a retícula ali não tem oportunidade de realmente aparecer. Isso não é legal, sem dúvida alguma. Oh, meu Deus. Isso aqui é, tipo, o chefe... Eu não entendo como isso aqui funciona. Completamente... Ok, é hilário que isso pode acontecer. Mas, uh... E é o subchefe do Sonic 3, de Angel Island. Ok, temos algumas coisas um pouquinho mais novas ali. Tipo, simplesmente modelar aquilo e deixar aquilo completamente on-model, provavelmente deve ter tomado um trabalho ali. E, ao propósito, vocês perceberam a Eclipse ali? Isso é definitivamente um bom detalhe. É, maravilha! Uou, esse foi o último anel? Hum, isso me surpreende. Tipo... Isso... Uou, só consegui realmente duas Moedas Vermelhas? Tá bom, então. Deve estar em uma área onde nós podemos acertá-los sobre as mãos. Sim, eu vou ver se eu, tipo, encontro em algum lugar a oportunidade de utilizar o Lightspeed Dash, porque evidentemente isso vai me levar para algum lugar, eu imagino. Ah, tem o Wisp Cube ali também, mas ele geralmente não é super divertido de se utilizar. É, e olha, não teve uma cena no fim disso aqui. Eu estou genuinamente surpreso e eu estou feliz com o fato de Double Boost não ter aparecido em um jogo. em momento algum aqui. Absolutamente satisfeito com isso, mas é... Eu sequer chequei... Cheguei a mencionar que, tipo, tinha uma Eclipse ali, aquilo foi um belo de um detalhe. Aqui, tipo... Só umas mudanças tão pequenas resultam... Oh, é aqui que você consegue Lightning! Ok, tudo bem, bom de se saber. Mudanças tão pequenas causam efeitos tão grandes aqui que... É algo super legal. Basicamente o mesmo efeito de você, sei lá, mudar a paleta de cores em algum tipo de... Peraí, eu queria ir ali pra cima, mas o jogo completamente me roubou a oportunidade. Pra falar a verdade, aquilo não era tão importante assim de uma maneira ou de outra. Ahn, enfim... Yeah, mudar a paleta de cores de uma fase Super Mario World numa competição Vanilla. Ok, como exatamente você consegue chegar... Oh, espera! Ih, isso não... Não foi exatamente super animador. Ok, quer saber? Já sei o que fazer. Quando eu tiver a oportunidade em seguir o caminho de cima... Oh, não! Eu fui coçar a minha bochecha ali e não percebi que tipo... Eu tinha que sair daquele cipó ali do centro. Eu pensei que tipo... Aquele seria... Wow! O que que aconteceu ali? Momento Sonic Frontiers. Ok, na verdade não, porque é em Sonic Forces que esse tipo de absurdo começou, mas tudo bem. Ok. Surpreso que esse foi o caminho que me levou ali... Hum, como a raiz eu consigo pegar anéis ali, eu não tenho a menor ideia. Mas é ok, maravilha. O importante é que o anel vermelho foi coletado ali. Agora... Yeah, vamos seguir pelo caminho de cima. Vamos utilizar o lightning à vontade aqui. Yeah, ok, isso... Oh, mais um aqui, fantástico. Uh, deixa eu ver. Falta o próximo anel vermelho. Será que eu vou conseguir alcançar ele aqui? Será que isso vai tipo... Esse de que o... Oh, peraí, eu estou vendo ele ali. Eu estou vendo ele ali. Oh! Uau! Eu absolutamente não tenho ideia do que fazer aqui. Porque tipo... Ok, é isso. É isso que você tem que fazer. Sei lá, isso parece o tipo de coisa que vale a pena você fazer quando você estiver tentando conseguir o Rank S, mas ao mesmo tempo parece exatamente o tipo de coisa que vai acabar te matando, então eu não sei. Ok, aqui eu sei que o meu erro foi que tipo, eu estava tentando seguir intuitivamente onde eu achava que o inimigo ia aparecer, sendo que absolutamente não é isso. O que você deve fazer o que você deve fazer é simplesmente seguir as trilhas de anéis. Meu, a câmera aqui, meu, que tipo, acaba raptando você aqui de vez em quando. Isso atrapalha a sua possibilidade de ir ali, mas... Eu acho que isso aqui vai ser uma fase onde não deve ter muito problema você conseguir todas as medalhas, etc. Simplesmente pela natureza de tudo aqui. Tipo, eu acho que esse segmento aqui repetitivo de saltar em tetrilhos é simplesmente o tipo de coisa que vai ser super tranquilo, não importa o que você faça. E tipo, eles devem colocar... Pelo menos... Ok. Pelo menos uma medalha ali, simplesmente porque sim. E isso aqui é uma fase de Sonic e Avatar aqui, mas honestamente, o Avatar não muda muito os controles do Sonic aqui, e é de uma maneira positiva que essa falta de alteração acontece, mas... E ok, vamos seguir em frente aqui. Eu estou começando a finalmente ficar um pouquinho mais confiante aqui com os controles. E sei lá, simplesmente, eu sinto que os meus reflexos estão mais aguçados aqui em termos de reagir a coisas. Quer saber? Eu acho que simplesmente o fato de ter uma... Ok. De ter uma paleta de cores mais resfriada aqui, sei lá, acaba tornando coisas mais fáceis de se ver. Yeah. Ah, porque tipo, o que é vermelho ali agora... De estoa, e isso é bom, sem dúvida alguma, mas... Ao mesmo tempo... Oh, sério, eu não tenho... Uou! Eu não tenho nada. O que? O que houve ali? Tipo, eu simplesmente me virei pra trás e o Sonic se recusou a utilizar o Home Attack como resultado. Pra falar a verdade, é, eu acho que isso aqui é tipo... Um tremendo de um problema de Sonic Forces aqui. Tipo, defeitos de controles permanecem sendo defeitos de controles. Não importa o quão potencialmente mitigáveis eles podem estar. Ok. Fantástico. Vamos simplesmente ir. Vamos simplesmente ir aqui, seguir por caminhos de cima, etc. Aí depois eu avalio a minha situação quando receber o ranking. E é, seria legal, sem dúvida alguma, ter passado por ali, pegado os anéis, etc. Aí mais rápido, completamente fracassar em reagir ali. E é isso, exatamente. É assim que eu falo que eu tô começando a reagir melhor, eu começo a reagir bem pior. Não sei o que o infinito poderia ter em dormir. O que, honestamente, faz todo sentido, mas... Tudo bem. Novamente, igual foi sugerido nos comentários alguns vídeos atrás, simplesmente não morrer aqui nessa fase, considerando a quantidade insana de anéis que vão ser coletados aqui, acho que vai ser tipo o suficiente. Simplesmente, essa Whispam aqui dá grandes resultados. Ok, é assim, sim... Uuuuh... Ah, eu não fiz coisas muito inteligentes ali. Eu realmente não fiz coisas muito inteligentes ali, mas eu sobrevivo. Como, raio, se você chega ali em cima? Não, sério, tipo, será que dá pra usar o boost? Será que o jogo quer que você utilize alguma habilidade de Whisp? Ah, sem dúvida alguma, isso é algo que valeria um pouco a pena você... Usar um pouco de tempo e vida pra fazer alguma coisa, mas tudo bem. Uh, bela travadinha ali, absolutamente capaz de matar alguém, sem dúvida alguma. Olha, eu vou dizer, provavelmente essa travadinha tem tudo a ver com, sei lá, mods e placa de vídeo, mais do que qualquer coisa. Porque eu realmente duvido que tenha alguma coisa nesse bendito jogo que teria problemas com o meu processador e a sua quantidade imensa de cash. Eu não sabia ao que eu tava reagindo ali, mas tudo bem. Ok, eu posso... E é, eu vou simplesmente seguir em frente aqui, Eva, eu não pouparia muito tempo. Ok? Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. No fim da fase, aconteceu de novo. Eu tava justamente pensando... Ok, aqui é o lugar no qual eu não posso fracassar de qualquer maneira. Então... Sonic simplesmente dá um pulo duplo ao invés de fazer o homing attack. Tipo... A câmera aqui foi cuidadosamente pensada pelos desenvolvedores. Então, eu acredito que, sei lá, eles saberiam exatamente o que fazer aqui Só que na prática não Meu, aquilo realmente parece que o fogo te atinge ali Só que ele não te atinge O que é realmente esquisito Nesses momentos de faça o morra Sem dúvida alguma não me deixam muito feliz Ok, isso aqui foi Um P E é, sei não, eu acho que Eu acho que os anéis não seriam o suficiente para compensar tudo aqui Mas é, vamos lá Nova tentativa Talvez isso aqui funcione Lestamente, eu vou realmente ficar preocupado se isso funcionar dessa maneira Ok, ok É aqui que eu encontro Yeah, lightning Perfeito, isso já deve me ajudar um pouco aqui a conseguir mais pontos Simplesmente assim que a oportunidade aparecer, tá ótimo Se é legal se eu conseguisse mega pontos em algum lugar Mas sinto que isso... Ah, qual é? Eu tinha a oportunidade ali Ah, honestamente eu não sei o que o jogo quer que você faça Parece que ele deliberadamente quer que você vá devagar ali pra seguir, mas eu não sei Quer saber, eu acho que você acaba poupando uma quantidade... Novamente, era pra eu ter utilizado lightning ali O jogo me deu uma boa oportunidade Que eu novamente desperdicei A tragédia é grande Ok, aqui também novamente Simplesmente se você não reagir direito Simplesmente diga adeus Porque a sua oportunidade vai desaparecer diante de seus olhos A animação do Sonic ali estava meio esquisita, não era a verdade? Ou eu completamente alucinei aquilo? Eu não tenho certeza Assim como eu não tenho certeza de onde os 54321 estão Porque eles certamente... Estou perto, eu vou te dar de novo Onde o resto da equipe? Eu tenho certeza 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 Não se preocupe Eu vou encontrar Ok, ali eu já poderia ter iniciado aquilo mais cedo Ah, toda vez que o Sonic mira naquele negócio ali em cima Eu completamente acabo me distraindo E aquela distração acaba resultando em destruição Ok Ok, perfeito Era só isso Era só isso Ok Eu sei que eu estou dizendo que era só isso Mas, tipo É um fato que não é Ah, toda vez é um mini ataque cardíaco quando ele se aproxima de mim Mas, de boa Ok Isso é um Rank S fácil Eu espero Espero É um monte de pontos Um monte de pontos Um monte de pontos Um monte de pontos Certo Com um bônus 50 mil Isso é um Rank S fácil De verdade Ok. Obrigado, videogame. Isso era o que eu precisava. E onde raios estão os 5, 4, 3, 2, 1? Que tipo, eu sem dúvida alguma não vi aquilo em lugar nenhum. Agora está na hora de exploração. E eu consegui pegar as moedas vermelhas realmente rápida. Rapidamente aqui. Isso é fantástico. Ok, então. Vamos lá. Vamos simplesmente seguir pelos caminhos de baixo. Porque isto é melhor. Zup! Ok. Seguindo pelo caminho de baixo. E beleza. Não conseguimos tirar todos esses casinos? O Eggman estourando o lugar não foi muito ruim. Parece que o Infinite encrenqueou as coisas até 11. Finalmente, eu presto atenção em alguma coisa que o Sonic fala aqui. A proposta da hora que eu estava tentando quebrar aquilo, utilizando o salto do Sonic, quando, sei lá, evidentemente, a coisa inteligente de se fazer ali seria utilizar as Whispans, mas tudo bem. Eu estou começando a achar que o 5, 4, 3, 2, 1 vai estar em algum segmento 2D. Eu não sei, mas tudo bem. Nossa, mente, realmente gost... Oh! Dá para você... subir aqui. Oh! Good! Eu não tinha visto esse caminho até agora. Ok, tudo bem. É, isso aqui é tipo a parte extra-automática aqui. Ok. Eu acertei. Eu definitivamente acertei. Sabia que numa parte de... de trilhos para trilhos, você iria ter isso, mas... É, maravilha. 5, 4, 3, 2, 1... E é, aquilo foi uma parte que eu completamente havia ignorado quando eu segui pelo caminho de cima. Meu, eu estou surpreso que você acaba cortando tanto caminho aqui. Ok. E é, continuo sem saber como raios você pega aqueles anéis ali. Quer saber? Bom, provavelmente. Mas é ok. Isso também é uma oportunidade de eu seguir pelo caminho de baixo 2D aqui. Eu estou curioso sobre o que fazer. E é, isso aqui deve ser, tipo, no mínimo interessante em termos de se utilizar o que... Ah, eu realmente deveria afirmar isso? Provavelmente não. Porque, ah, eu não estou vendo nada aqui que remotamente tem algo a ver com o Cube. Então, provavelmente não deve ter nada a ver no fim das contas. Yeah, yeah, yeah. Ok. Agora, onde raios as medalhas vão aparecer? Isso é... As medalhas da lua, especificamente. Porque isso é a última coisa que me preocupa aqui nesse instante. Então, tudo bem. Talvez tudo... Ok, eu não preciso reclamar disso toda santa vez que isso acontece. E aí, eu me pergunto se, tipo, se eu tivesse pegado uma outra Wispam sem tantos bônus de anéis aqui... Se eu teria tanto... Se continuaria sendo tão fácil quanto é, simplesmente você pegar o Rank S. Porque... E eu estou curioso sobre isso. Realmente curioso. Meu, seria tão fantástico se, tipo... Isso aqui funcionasse igual a size do Cyberspace igual a do Sonic Frontiers, onde tudo já está disponível desde o início. É. É. Ah, ok. As medalhas meio que se misturam com tudo. Não imaginei que isso fosse, tipo... Simplesmente, logo aqui, de cara. Mas... Estou surpreso que, tipo, não houve nenhum tipo de mod, nem nada, para fazer aquilo funcionar. Quer saber? Eu acho que existe... Ah, quer saber? Tanto faz, deixa eu... Ok. Um, dois, três, quatro... Oh! Eu coletei tudo. Tipo, eu sei que eu escutei o... De alegria ali, mas ao mesmo tempo... Uau! É bem o vencedor nuclear. Tipo, novamente, as medalhas acabam se misturando com os tons frios aqui da fase. E isso me confunde tremendamente. Especialmente se o meu boost estiver meio fraco ali. Ok. Um, dois, três, quatro... Ih, cadê o... Cadê o outro? Ih, daquela vez não teve... Então, tipo, eu inadvertidamente acabei coletando uma medalha em algum lugar ali que eu simplesmente não tenho a mais remota ideia de onde. Eu não sei o que o Infinite pode ter em cima. Ah, ok, então. Desliza, boost, e vamos lá mais uma vez. Ok. Um, dois, três, quatro... Uh, é a medalha invisível, simplesmente camuflada. Espero que, sei lá, de algum modo, acabem descobrindo uma maneira de descamuflar algum desses... Alguns desses itens em, sei lá, alguma versão futura desse mod, que eu imagino que deve ter algum esforço para corrigir bugs. Um, dois, três, quatro... Ah, aquele Act 2 de Sonic Superstar. Ok, dois, três, quatro. Eu não sei. Eu não sei. Oh não, eu meio que peguei aquilo acidentalmente, sei lá, da primeira vez ou sei lá o que. E agora eu estou simplesmente viajando às cegas. Ah, tudo bem. Um, dois, três. Eu acho que eu vou simplesmente desacelerar ali e cuidadosamente observar aquilo. Tipo, e é, não vai ser tempo suficiente para coletar tudo. Eu sei, porque o jogo quer que você esteja a mil, mas... Ah, eu deveria ter simplesmente aceitado ali, porque eu simplesmente não sei o que eu fiz para reproduzir. Ok. Um, dois. Ok. Meu... Ok, evidentemente você não segue por aqui para ser arremessado. O que é isso? Ah, sim. Simplesmente escutando o Sonic falar as mesmas coisas várias e várias vezes. Ok, tudo bem. Eventualmente eu vou aprender. Um... Oh não! Dois... Três, quatro... Hum... Ok. Eu acho que eu sei onde. Tipo, vai duas vezes para a direita e, tipo, perto de onde tem a árvore e onde está. É isso que parece para mim. Ok. Desliza. Vai. Vai. E centraliza. Um. Dois. E aí? Novamente. Novamente. Ah meu Deus. Eu vou ter que, tipo, analisar isso aqui feito um doido. É um saco que... As moedas simplesmente desaparecem, elas nem deixam uma silhueta ali pra você ter uma noção. Ok, dessa vez eu escutei o Druin e eu não tenho a menor ideia do que eu fiz diferente, mas olha, tudo bem, mas uma oportunidade de pegar um potencial caminho diferente aqui E da última vez eu acho que eu utilizei Lightning ou sei lá o que, não, eu sem dúvida alguma percebi um caminho diferente que me levou para um caminho médio ali que eu normalmente não tomaria Vamos simplesmente seguir em frente aqui, tudo bem, e é ali em cima, simplesmente você reconhecer aquilo era o grande desafio e é assim que você segue por aqui Oh, você ganha uma outra oportunidade de utilizar Lightning Ah, isso aqui é tipo, mais level design um pouco interessante aqui Tipo, ainda tem partes da fase com a Squire Oh senhor, sério Nada como o jogo travando de repente, na verdade Honestamente, eu acho que problemas de estabilidade não deve ser algo que deve ser um foco para a equipe overclocked levando tudo em consideração aqui Mas é, o que eu ia dizer é justamente que, não, isso não exatamente resolve o que eu imaginava ali, mas tudo bem O que será que está causando essas travadas aleatórias aqui, tipo, isso é certamente algo que me deixa curioso sobre por que isso acontece Tipo, ah não, eu não sei Eu simplesmente não sei Seria interessante se, de alguma maneira, o jogo indicasse problemas ali e eu continuo sem saber como pegar o caminho de baixo aqui Oi, por aqui, tudo bem O que é isso? Eu tenho um olho na você, estarei firme Uau, sério, peraí um momento, aqueles... Obrigado Beleza, o que é isso? Onde está o resto de vocês? Simplesmente tendo sinceros problemas em acabar com aqueles eggpons genéticos Eu discordo da possibilidade disso realmente acontecer Especialmente considerando o quão fortemente armados estão todos aqui Uau Quero saber, acho que não é à toa que o Zé Avatar é considerado super especial, etc Considerando que aquele é o nível de competência esperado aqui Quer dizer, você pode justificar, mas Tim, segundo a história desse mod O Infinite e suas forças estão muito mais poderosas Mas isso realmente não é algo que se reflete no gameplay O Sonic continua atravessando os inimigos como se fossem manteiga Estão mais perto agora Você vai estar em um rango e você pode acertar os inimigos como se fossem manteiga Ah, sim O fim da fase ali ficou realmente borrado Borrado o propósito Que é algo... Você meio que demora bastante para conseguir, tipo, medalhas de experiência Aqui nesse mod, na verdade Me pergunto, quão intencional e por que isso é? E aí E aí E aí